Olá, seja muito bem-vindo a mais um Atletas no Ar, o seu programa esportivo da Rede Boas Novas, uma parceria com a missão Atletas de Cristo no Brasil. Eu sou Marcos Grava, presidente da missão e junto com os nossos comentaristas traremos a você as principais informações do esporte no Brasil e no mundo. Acompanhe conosco hoje as informações da Copa do Mundo, estamos chegando bem pertinho da Copa, faltam menos de três semanas e hoje nós temos informações sobre dois grupos que participarão da Copa. Também uma entrevista muito legal com um dos nossos Atletas de Cristo e como sempre os nossos gols da rodada que aconteceram no final de semana. Fábio Marques, nosso convidado sempre aqui conosco no programa, trazendo informações também sobre os missionários que estão usando o esporte no Brasil e no mundo de maneira especial ali no Japão. Fábio, como é que foi a semana passada, você, sua mãe, quem mais assistiu o nosso programa? A família inteira, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, eu quero dizer que é uma honra estar aqui no Atletas no Ar, participar desse projeto, eu estou aqui há seis anos na Boas Novas e para mim é um prazer estar aqui participando do programa, recebo muitos e-mails, muitas participações via Facebook e é muito legal estar aí com você de casa. É isso aí, Jorginho, como é que foram os comentários do primeiro programa na semana passada? Só elogios, graças a Deus foi muito bom, é um prazer estar aqui novamente e realmente as redes sociais e tanto do Atletas quanto as nossas individuais, o pessoal comentando e elogiando e dando força para a gente e tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho. E por falar nas redes sociais, é sempre bom lembrar que o Atletas de Cristo tem o seu site, você pode entrar lá e ter mais informações a respeito da nossa missão que é o atletasdecristo.org e se você quer acompanhar também pelo Facebook, Atletas de Cristo Oficial. Pela TV, qual é o contato, Fábio? Atletasnoar, arroba boasnovas.tv, nós estamos sorteando esse belo squeeze e esse boné dos Atletas de Cristo para você que participa com a gente, que manda o seu e-mail falando sobre a rodada, falando sobre os Atletas de Cristo, falando sobre tudo que você quiser no final desse mês de maio, um boné e um squeeze. Muito bem, e para começar muito bem nosso programa, nós vamos ver uma matéria com o testemunho de um atleta de Cristo que anda meio sumido, mas fez muita diferença no esporte aqui no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. A minha história no futebol e com o futebol começou dentro de casa com a família. Eu acho que quando você tem um pai que é o maior artilheiro de futebol do Paraná, você não pode deixar de gostar de futebol. O meu pai é artilheiro, eu fui fazer um teste de centroavante e não vou esquecer nunca do tio Lúcio, que foi o primeiro treinador da minha vida, que perguntou se eu sabia rebater bola. E a partir dali me tornei zagueiro e comecei a dar os primeiros bicos para cima, chutar a canela dos outros, já no Dente de Leito, Curitiba. E eu era garoto, estava jogando futebol sozinho na casa da minha avó e minha mãe virou, me chamou para dentro, eu estava já todo sujo, ela me chamou para dentro e eu virei o prédio e falei assim, a senhora vai ver só, a senhora está me botando para dentro, mas eu vou jogar futebol, vou jogar num clube grande e vou jogar no Maracanã e vou jogar na seleção. E aconteceu tudo isso. Eu saí do Curitiba, vim dos primeiros chutes fora do estado, em São Paulo, na portuguesa, da portuguesa vim para o América, da América para o Fluminense e do Fluminense fui a Portugal. E em Portugal eu joguei em quatro clubes lá, joguei no esporte em Portugal, onde ganhei um título, ganhei um título pela Estrela da Amadora depois de mais três anos, onde foi a taça de Portugal, joguei um ano para o Fluminense e três anos no Portuguesa, onde encerrei a carreira e dá uma saudade muito grande naquela terra lá, Portuguesa. E antes de pararmos de jogar, né, encerrar a carreira, nós sempre tínhamos a vontade de continuar do futebol e fizemos os cursos de treinador de futebol em Portugal, para que a gente pudesse dar os primeiros passos como treinador. Então, como se diz em Portugal, então, vamos lá, Jesus entrou na minha vida através da minha esposa. Eu tinha perdido a minha sogra em 31 de agosto, perdi meu pai em 3 de outubro, no mesmo ano, diferença praticamente de um mês, minha esposa ficou muito ruim, ficou muito mal, perdeu o chão, perdeu tudo. Eu estava jogando uma equipe da segunda divisão, que era o Varense, meus filhos estudando lá em Portugal e ela, sem chão, até que ela foi num chá de taparoué. As mulheres sabem o que é um taparoué, é uma maneira de tirar dinheiro do marido para comprar um monte daquelas coisinhas que se usa na cozinha. Compre-se de tudo na cozinha, bacia, potinho, é tudo maravilhoso, você gasta um monte de dinheiro naquilo ali, rindo. E ela foi nesse chá de taparoué, na casa do Zé Carlos, que foi jogador do Flamengo, que era amigo nosso, e da sua esposa, que também gera evangélico. E quem estava ministrando isso, essa reunião, quem estava vendendo esse taparoué, era uma missionária. E começou a falar de Jesus. E ela, curiosa, curiosa, é como você pergunta, quem nasceu antes? O Ovo Agalinho. Então, era a brecha que a pastora precisava para conversar com ela. E aí, começou a conversar e perguntou para ela se poderia ir lá em casa. Surpresa, quando eu chego em casa, minha esposa conta essa história que a pastora ia lá em casa. E aí, eu falei, maravilha, lá não faltava mais nada agora, né? Agora vem uma pastora aqui para dentro, está legal, já vem roubar o nosso dinheiro, é tudo o que quer, porque é tudo isso. Era a ideia que nós fazíamos das situações em que se encontravam pastores e pregadores, porque a gente ouvia tantas histórias e não queríamos fazer parte disso. E aí, a pastora veio, eu deixava ela lá na sala com a minha esposa, as duas conversando normalmente, eu ia para o meu quarto, fechava a porta e ficava lendo. Sempre gostei de ler muito. E então, passou uma vez, duas, três, quatro, não lembro quando foi, só sei que um dia me deu uma sede grande demais, eu estava lendo um livro bom, estava empolgado com o livro, me deu sede. Eu cheguei na porta e falei com a minha esposa, pode me pegar um copo d'água? E ela falou, posso? E a pastora falou, senta aqui, vamos conversar, está tudo bem? Eu falei, tudo, sentei para tomar o copo d'água. Começamos a conversar, nessa conversa, a pastora, nossa, a pastora C.I., um encanto de pessoa, uma missionária fantástica, nem sei onde ela está agora. e começamos a conversar, ela começou a falar e falar e eu sentei e ela tinha que ir embora e ela acabou não indo embora e aí o pastor veio buscá-la, o marido dela, para ela ir sozinha, porque já estava de noite, acabei conhecendo o marido, o pastor Wellington. E foi ali que começou. Foi quando surge na nossa vida o pastor dos atletas. O pastor dos atletas, o pastor Zic, e a gente conversa, ele perguntou se eu tinha uma bíblia, eu falei, claro que eu tinha, eu ganhei uma bíblia do Baltasar em 1984, que ficou fechada, muito linda na minha estante, ela toda preta, dourada, bonita, assim, ficou fechada lá, bem guardadinha, cheia de pó. Então eu tinha e aí nós começamos a falar com o Zic, fomos numa tenda, o pastor Wellington também estava lá, onde tinha todo tipo de pessoas, todo tipo de raça, todo tipo de gente de todo que era lugar e foi onde eu entendi que Jesus podia fazer parte da minha vida, foi aí que ele entrou, é onde a gente aceita, aceita muitas vezes de coração, muitas vezes tem pessoas que gostam de ir lá à frente, pessoas que eu aceitei de coração e falei, eu acho que é isso aí que pode endireitar tudo. Essa galera mais nova, esses jogadores mais novos que aceitam Jesus, aceitar é muito fácil, dá uma festa, a igreja fica em festa, todo mundo te dá um monte de palminha nas costas, você sente aquele amor, aquela coisa assim, agora vem a segunda parte que é caminhar com ele. O mundo nos oferece atrativos fantásticos, hoje então muito mais do que antigamente. Antigamente havia um respeito maior, hoje não, está tudo muito liberado, muito franqueado para você fazer aquilo que não deve. Mas nunca deixe de fazer aquilo que o teu coração deseja fazer. Antes de qualquer coisa, você que aceitou Jesus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Legenda Adriana Zanotto Esse foi Duílio Dias Jr., mais conhecido como Duílio, ex-zagueiro do Fluminense e também da Seleção Brasileira. Você que esteve lá, Jorge, quem é Duílio? Duílio é hoje um servo de Deus, foi um grande atleta, zagueiro do Fluminense, principalmente destaque no Fluminense, campeão brasileiro de 84. Jogou pela Seleção, jogou também na América, começou no Curitiba e em Portugal, jogando pelo Sporting de Portugal, depois em outros times menores, conheceu a palavra através de pessoas, de atletas que já eram cristãos. Ele citou ali na matéria a Bíblia que ele ganhou do Baltazar. Então, Deus alcançou esse atleta e muita gente boa, a gente foi lá na casa dele, nos recebeu super bem, foi uma entrevista muito boa. E o que ele tem feito hoje? Hoje ele está como treinador, já treinou na América, já treinou no Nova Iguaçu, se não me engano aqui no Rio também. E está como treinador, no momento ele não está trabalhando, mas ele está em busca de se manter na carreira de treinador. Muito bem, esse foi Duílio, mais um atleta de Cristo que tem servido ao Senhor através dos seus talentos, agora não mais como jogador, como um treinador, trabalhando em algumas equipes aqui do Rio de Janeiro. Na semana passada, nós estivemos abordando a Copa do Mundo, trazendo a primeira chave, o Grupo do Brasil e os outros três times que vão disputar com a nossa seleção uma vaga para a próxima fase. Hoje é dia de falarmos do Grupo B, o grupo que também tem os adversários que encontrarão o Brasil na próxima fase. Nós vamos à matéria e depois vamos comentar quem é o provável adversário do Brasil. O Grupo B da Copa do Mundo promete ser muito disputado. Como cabeça de chave, os espanhóis chegam à sua 12ª participação em Copas com muita moral. Os atuais campeões mundiais contam com uma base muito parecida com a que ganhou a última Copa, e conta com craques como Xavi e Iniesta. Os holandeses estão chegando à sua 10ª Copa sonhando com seu primeiro título. Depois de três vice-campeonatos, o time holandês vem ao Brasil com chances reais de vencer. O ataque veloz é a grande arma para tentar vencer os brasileiros novamente, como fizeram em 2010. Fazendo sua 8ª participação em Copas, o Chile corre por fora no Grupo B. Os comandados de Jorge e Sampaoli têm a dura missão pela frente, e contam com as jogadas de Valdívia para tentar surpreender os favoritos do grupo. Os azarões desse grupo são os australianos. Fazendo somente sua 4ª participação em Copas, eles buscam um verdadeiro milagre, passar para as 8ª de final. Mesmo sabendo das dificuldades, o veterano Tim Cahill será o responsável por dificultar a vida dos outros times. Bom, eu tenho no meu coração que essa é uma das chaves mais complicadas, porque está muito difícil, Fábio Marques, dizer quem é que passa para a próxima fase. Você tem a Espanha e a Holanda, que fizeram a final da última Copa do Mundo. A Holanda, que já foi três vezes vice-campeã mundial em 1974, com o famoso carrossel holandês, capitaneado ali por Johan Cruyff. Também em 1978 na Argentina e mais recentemente em 2010, quando perdeu da Espanha. É uma final da última Copa já no primeiro jogo da chave. Você também tem a equipe do Chile, que é muito forte. Para você, quem passa? É claro que é muito difícil que o Chile ou a Austrália consigam a classificação. Acho que o grande fator decisivo desse grupo vai ser o resultado do jogo entre Espanha e Holanda e quantos gols esses dois times vão fazer, principalmente na Austrália, que é o time mais fraco do grupo. Então, acredito que a Holanda deve ficar em segundo lugar. Pelo futebol que a Espanha vem com o grupo, eu falei isso na matéria, o grupo da Espanha é um grupo muito parecido com o grupo que jogou a última Copa, que jogou a Copa das Confederações, o time tem um entrasamento muito grande. Então, acho que o time da Espanha deve ser o grande rival dos outros grupos. Acho que também a Holanda vai passar em segundo, o que faz com que ela seja um adversário direto do Brasil, novamente, como foi em 2010. Um fator interessante na seleção da Espanha é que traz um brasileiro entre o elenco, Diego Costa, que aparentemente recusou jogar pela seleção brasileira, né, Jorge? E está perigando talvez nem jogar a Copa, né? Vem com algumas lesões aí, inclusive no seu time, no Atlético de Madrid, ele pode desfalcar essa semana. Vai estar fora da final da Champions. Vai desfalcar o Atlético de Madrid e, assim, é uma grande perda para a seleção. Não que o Diego Costa seja, na minha opinião, um grande fator e eu não acho ele um grande craque, não. Mas acho que dentro dos atacantes que a Espanha tem, ele passa a ser um atacante interessante, decisivo. Você acha que se ele não tivesse recusado de jogar pela seleção brasileira, o Felipão teria convocado? Eu não sei se o Felipão teria convocado, mas eu teria, com certeza. Porque eu acho que logo depois do Fred, ele é o atacante nascido no Brasil, o melhor que a gente teria hoje. Acho que ele está na fase da data do jogo. Ele está um artilheiro do campeonato e tem feito com que seu time, o Atlético de Madrid, chegasse à final da Champions League, fato que há muitos anos não acontecia, e também ao Campeonato Espanhol. Só para lembrar, Holanda e Espanha acontecem no dia 13 de junho, ali em Salvador, e Chile e Austrália completam a rodada dessa chave, também no dia 13, ali na Arena Pantanal, em Cunhabá. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Não saia daí, atletas no ar, volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.